A algumas horas da gente conhecer quem será o eliminado do Big Brother Brasil 20, a gente está com uma surpresa para vocês. As enquetes além de darem uma reviravolta, já mostram quem pode ser o próximo eliminado. Antes de mais nada eu quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e claro compartilhe o link da notícia. Para mais pessoas ficarem aí ligadas nas novidades do Big Brother Brasil. A gente vai começar então dando resultado de algumas das maiores enquetes da atualidade. A gente vai começar pelo Youtube, a gente vai começar pelo canal WebTV Angolana. Lá Guilherme tem 48% dos votos, enquanto Pyong tem 42% e Gisele apenas 10%. Foram apurados mais de 4 mil votos. Já no WebTV Brasileira, Guilherme tem cerca de 66% dos votos, enquanto que Pyong tem 30% e Gisele cerca de 5% dos votos. Mais de 86 mil votos. Já na outra enquete, a do Rede Enquete, a gente tem o Pyong com 59% dos votos, o Guilherme com 37% e a Gisele com 3,78%. Foram apurados mais de 600 mil votos. Na enquete do UOL, Guilherme está com 48,84%, enquanto que Pyong tem 48,83% e Gisele apenas 2,38%. Vale lembrar ainda que na enquete UOL já foram apurados mais de 1 milhão por cento de votos. Ou seja, a percentagem que está de Guilherme para Pyong, além de ser a primeira vez que Pyong está em último, mostra que Guilherme seria eliminado, com a diferença de 0,1%. A gente quer saber de vocês. UOL também lançou uma matéria sobre Pyong, 5 motivos para Pyong ser eliminado. E aí E aí E aí